Abertura Eu estava com muita saudade dos irmãos E quando eu estava ali para cá Já fui impactado Pela ótima recepção dos porteiros Deus abençoe eu Deus abençoe Mãos, quero agradecer a Deus Por me trazer aqui nessa noite mais um ano Eu já estou desde quarta-feira na cidade Estive quinta e sexta Na campanha em Campo Lúcio, na Catarina E hoje de manhã Saí de Campo Lúcio, direto para cá E fazendo a vontade de mim Estava ansioso para chegar aqui Nesse grande congresso Quero agradecer de todo o coração a Deus A vida do pastor Ivan Lúcio E também para sua esposa É lindar-se É lindar-se É lindar-se Por isso Mas por quê? Que alegria Está aqui junto do Senhor Sempre se solicitando Sobreiros, apóstolos, pastores É uma alegria Estar junto com os irmãos Também não poderia ser diferente Eu quero louvar a Deus Com esse peço Espalhador de casa Presidido Pelo nosso amigo Francisco Valente Que alegria Estar aqui, amor de Deus Eu quero te dar um abraço Esse é especial de um mais Que pode ser Amor No coração De Deus Bem Pode ter certeza Que esse projeto Já sobrou Em vários lugares Amém? Deus é fiel É um momento Eu estou feliz De mais Se você não pode Abra as vossas vidas No livro de João Capítulo 11 Eu tenho uma palavra De Deus Também eu quero agradecer A Deus Que na vida A sua doutora E o povo Alguém A ele Sempre brilhante Nas suas coberturas Levando o evangelho A toda a criatura Bem Eu fiz João Capítulo 11 Glória a Deus Vamos ler A dois versículos E eu quero entrar Na palavra de Deus Ontem Esteve pregando Um grande amigo meu Da ONG Também do GRANDE SU Pastor Daniel Farias Um abraço Bem forte Meu pastor Deus usou o Senhor Usou os outros irmãos O Senhor sabe O Senhor guarda o meu coração Acompanha Eu estou ouvindo Essa tarde agora Com o pastor Vamos mandar um Porque já não está Assistindo Amém? Também o pastor O cantor Tiago Pereira Na bandaria de fogo Antes de vir para cá Estava conversando Com ele Estava no hotel Orando Eu estava pensando Em ele E ele me mandou Um álice Eu falei Que saudade Tiago Meu doutor Eu vou dar um testemunho Prévio Para a primeira mensagem Alta O que aconteceu Na minha vida Na vida do Tiago Vai estar conosco Em Porto Alegre Em outubro Fazendo uma cruzada Em Porto Alegre Não é grande Porto Alegre Amém? E o que João Capítulo 11 Versículo de 1 17 A palavra de Deus Diz assim Chegando Jesus Encontrou Lázaro Já secundado Havia quatro dias Versículo de 1 25 Diz-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá Versículo de 1 43 E dentro de tu isto Clavou em alta voz Lázaro Lázaro Para fora Amém? Vão, Senhor Você pode se cortar O que eu quero fazer Um momento de oração Que eu já estou Entrando na luz Amém? Jorra, Deus Feliz Feche teus olhos Amém? Feche teus olhos Papaizinho amado Eu te louvo Meu Deus Pela tua misericórdia Pela tua bondade Papai Senhor, obrigado Por me trazer vivo Meu Deus E me trazer em paz Para cá Senhor O Senhor Só o Senhor sabe Como eu consegui Chegar aqui Nas tuas mãos Obrigado pelos irmãos Que oraram Para esse congresso Ao decorrer de um ano Obrigado pelos irmãos Papaizinho amado Que ministraram A tua palavra ontem Os levitas Que passaram No teu altar Os irmãos Papai amado Que louvaram hoje Que ainda vão ministrar Nessa noite Papai Eu te louvo Por tudo Que o Senhor Está fazendo E pelas almas Que estão sendo alcançadas Através desse projeto Senhor João Vai falar Que diminua eu Que cresça Só tu Senhor E da mesma forma Eu me coloco Nessa noite Papai amado Assim E peço pai Me ensina a pregar Tira o meu medo Tira papai amado Cansaço Nervosismo O Senhor sabe Meu Deus Que eu não sei pregar Mas Senhor Eu quero ser Papai amado Um instrumento Nas tuas mãos Nessa noite Porque o Senhor É o meu pastor O Senhor fala Eu sou o bom pastor E o Senhor É o bom pastor Então papai Amado Fica conosco Nessa noite Para a glória Do Senhor Jesus E a igreja Diga Amém Antes de você sentar Mais uma vez Esqueça tudo Levanta tua mão Lá no terceiro andar Levanta outra Direito Esquece tudo Esquece tudo agora Antes de eu entrar Na mensagem Um minuto De glória a Deus E aleluia E aplaudindo o nome De Jesus Amém 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 Tomem os nossos assentos Glorificando E adorando a Deus Glória a Deus Amém 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 A Bíblia diz que Jesus estava pregoando Curando Salvando Libertando E ao mesmo tempo que Jesus estava fazendo o bem Os fariseus Procuravam a morte de Jesus procuravam atentar a Jesus várias vezes tentaram apedrejar Jesus e Jesus no livro de João, João faz a narrativa ele fala e se declara que ele é o bom pastor e o bom pastor ele dá vida pelas suas ovelhas e como de sempre Jesus estava pregoando a palavra de Deus e a notícia chega até Jesus que o amigo dele Lázaro, a quem ele amava havia morrido a Bíblia diz que Jesus continua a pregoar continua fazendo aquilo que o nosso pai ordenou que ele fizera e a Bíblia vai falar que agora Jesus resolve ir ao encontro de Lázaro e a Bíblia diz que Jesus indo ao encontro a Bíblia diz que Marta fala Jesus, se o senhor estiver aqui meu irmão não havia morrido se o senhor estivesse aqui Jesus o meu irmão não haveria morrido a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com Marta e ele logo solta essa frase do livro de João, capítulo 11, no versículo de número 25 aonde ele declara eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e quando eu estava alguns dias orando, buscando a Deus uma mensagem para esse grande evento na qual também nós temos o tema você não pode parar Deus me deu essa mensagem falou filho, quando tu ministrar tu vai ministrar esta palavra porque eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e a primeira revelação profética que eu libero nessa noite pense naquele que se perdeu pense no teu familiar que está parado desviado eu trago a boa notícia do senhor vai ter vida não vai ter morte Jesus está indo visitar agora a Bíblia vai falar agora que Jesus fala que vai de encontro a casa de Lázaro e a Bíblia vai falar meus irmãos que Jesus chegando perto da casa de Marta e Maria e Lázaro eles falam Jesus Lázaro está morto Jesus Jesus Lázaro morreu Jesus a morte chegou até Lázaro entenda que tem momentos na vida que você vai pensar que a morte chegou até você vai ter momentos na vida que você vai achar que está tudo acabado que está tudo terminado mas lembra se algum dia algum profeta levantou e falou que tem promessa na tua casa é só você se colocar porque a promessa vai se cumprir na tua vida entenda talvez você entrou aqui nessa noite parado, desviado, cansado talvez você veio aqui nessa noite pedido por alguém mas tenha certeza que Deus já ouviu a tua oração desde o primeiro dia que colocou no coração esse congresso Deus já sabia quem estaria aqui nessa noite e eu vim de tão longe juntamente com os irmãos que estão aqui a minha retaguarda para falar que Jesus é bom Ele salva Ele cura Ele batiza Ele liberta Ele salva Ele é o que é e faz o que faz Aleluia Glória a Deus olha pra mim e a Bíblia diz que Jesus falava botaram Ele aonde levaram Jesus até o sepulcro Jesus falei afaste a pedra e quando eles afastam a pedra a Bíblia diz que Jesus levantou os olhos para o céu e disse Pai graças te dou porque tu me ouviste aliás eu sabia e sempre me ouves mas assim falei por causa da multidão presente para que creio que tu me enviaste presta atenção e a Bíblia diz e tendo dito isto clamou em alta voz Lázaro vem para fora olha pra mim e eu entro na mensagem agora sabe por que os dias tem sido difícil sabe por que o diabo todo dia bate na tua casa fala que você vai morrer fala que você não vai conseguir sabe por que porque ele sabe da promessa que Deus tem na tua vida sabe por que você veio aqui nessa noite sabe por que porque o diabo tinha declarado que o teu ministério tinha acabado que a tua vida tinha terminado mas eu vim nessa noite como profeta de Deus pra falar que você vai pregar o evangelho ainda esse ano você vai se levantar a partir de hoje você vai sair daqui como uma tocha você vai sair daqui falando Jesus é bom e o diabo não presta você vai sair daqui pregando nas ruas pregando na favela pregando nas bielas e falando eu sirvo um Deus todo poderoso aquele que levanta o caído aquele que levanta o cansado aquele que usa aquele que não é ei levanta a mão pro céu nessa noite porque eu começo a sentir a atmosfera nessa noite diferente porque Deus tá pegando pessoas aqui e já tá sacudindo Deus já mandou tirar a pedra e Deus tá te chamando pelo nome levanta e anda porque é muito comprido disserá o caminho é mentira do diabo que você não tem mais jeito na tua vida entenda sempre vai ter jeito sempre vai ter jeito sempre vai ter saída a tua chamada não terminou entenda eu saí de Porto Alegre passei preguei dois dias três dias vim direto pra cá cansado quando eu cheguei aqui o cansaço foi embora eu já cheguei adorando e glorificando a Deus e sabe o que Deus tá falando aquele irmão de azul levanta a mão pro céu eu quero ser profeta na tua mão você mesmo levanta as tuas mãos pro céu porque Deus tá afastando a pedra tá te chamando pelo nome e tá falando levanta homem porque eu vou te usar nessa terra Deus precisa que você se coloque Deus precisa que você larga o pecado larga o adultério Deus precisa que você larga tudo aquilo que te faz pegar tudo aquilo que te afasta de Deus por que pastor? porque tem uma geração de profeta uma geração de pregadores uma geração de levitas que se não pagar não canta se não depositar o dinheiro antes ele não vai mas eu louco a Deus que Deus tá levantando uma geração que vai pregar pra morador de rua vai pregar pro mendigo vai pregar pro gay vai pregar pra prostituta e eles vão servir a Jesus de todo o coração eu tô lembrando do negócio aqui eu tô lembrando do negócio aqui eu já falei pros irmãos que eu amo pregar em congresso mas eu ainda sou aquele pregador que prega na rua sabe por que que a igreja não tem um grande avivamento? perdeu a essência não acredito mais nos dons do Espírito Santo eu lembro que há 17 anos atrás eu tava na igreja entrou um homem de silicone pastor Ivan cabelo comprido de batom entrou no culto todo com as unhas pintadas e levantou uma profeta marchando em direção aquele homem e falou homem eu tenho uma grande obra na tua vida aquele homem caiu cheio do Espírito Santo falando em línguas eu olhei pra ele e comecei a acusar falei isso é diabo mas o tempo passou aquele mesmo homem que era travesti foi morar nas ruas eu tiro muitas pessoas das ruas da cidade de Porto Alegre nós temos centro de recuperação que nós tiramos moradores de rua um dia falaram tem um menino que tá na rua ele é gay precisamos tirar da rua eu falei vamos lá cheguei tirei ele da rua arrumamos uma casa pra ele aquele homem que se vestia de mulher que andava como mulher que fazia programa na farrapos olha pra mim que fazia programa que se deitava com o homem quando ele chegou eu falei rapaz eu lembro de ti um dia eu vi você ser batizado com o Espírito Santo de Deus dentro da igreja ele falou sim mas os irmãos mataram a minha fé os irmãos olharam pra mim olharam pra minha aparência eu até tentava me livrar mas não conseguia mas então pastor eu lembrei do senhor que o senhor tira morador de rua me ajuda a te a sair dessa rua porque eu quero largar o pecado eu falei pra ele filho eu conheço um Deus que ele salva que ele cura que ele batiza e que ele liberta eu falei pra ele filho ó eu vejo uma visão falei pra ele ó a visão eu vi tu casando eu vi tu tendo filho foi mesmo pastor sim filho Deus vai te usar nessa terra ele falou mas pastor a minha família meu pai morreu minha mãe morreu eu tô sozinho eu não tenho ninguém eu me prostituía pra poder sobreviver eu falei filho a partir de hoje tu não vai mais te prostituir tu não vai mais andar como mulher porque tu é homem Deus tem uma chamada na tua vida sabe qual o problema é que falta homem de Deus de Deus pra falar assim diz o Senhor dos exércitos ele prega bonito ele fala bonito mas ele tem vergonha de sair marchando na rua e falando assim diz o Senhor dos exércitos eu profetizei na vida dele Jesus vai mudar tua história vai mudar tua vida ele falou pastor mas eu me sinto como morto eu falei não a Bíblia diz que Jesus deu ordem pra um homem qual o homem? Lázaro ele estava morto já estava cheirando mal as pessoas falaram Jesus não adianta esse aí está cheirando mal mas pra Jesus sempre tem jeito pode estar cheirando mal não tem problema ele vai dar um jeito vai deixar cheiroso e vai transformar uma bênção na mão dele o tempo passa Laerte corta o cabelo tira o silicone começa a andar como homem conhece uma namorada ele casa ele tem filho o primeiro filho ele queria homem eu falei não filho não vai ser homem vai ser menina Deus me mostrou uma menina ele falou é mesmo pastor nasceu a primeira menina nasceu depois o menino hoje ele tem dois filhos prega a palavra é pastor da igreja Deus me trouxe aqui nessa noite Deus me trouxe de tão longe pra falar que Deus conta comigo e com você pra que pastor Marcelo? pra falar assim te diz o Senhor dos exércitos aquele que era gay está largando agora aquele que se deitava com homem está parando agora aquele que se deitava com mulher aquela que se deitava com mulher com mulher nessa noite está sendo liberta porque porque Jesus pode todas as coisas problema o problema é que nós olhamos pra aparência olhamos pra ótica olhamos pra ótica e muitas vezes nós somos que nem tomé tem que ver pra crer ó ó ó ó eu vi na visão aqui ó ó levanta a mão levanta a mão meu Deus do céu Deus está curando o câncer Deus está curando a AIDS aqui meu Deus do céu Deus está curando o câncer Deus está curando a AIDS meu Deus a igreja se coloca em pé você que pode se coloca em pé agora meu Deus eu não quero estourar o tempo levanta a mão pro céu meu Deus do céu meu Deus do céu Deus está curando o câncer Deus está curando a AIDS agora Deus está levantando o teu ministério Deus está assoprando o teu nome Deus está te chamando pelo nome hoje aquilo que estava morto já está sendo ressuscitado agora meu Deus do céu esses dias eu estava no monte três dias e três noites no monte missionário Valentim e Deus me deu uma visão Deus falou da mesma forma que eu fiz com o Laerte da mesma forma eu vou fazer com muitos cantores que se perderam eu tenho um recado de Deus aqui quando eu sair daqui eu tenho algumas agendas ainda pra fazer mas eu não saio daqui sem entregar tudo que Deus está me revelando porque Deus está entrando na tua casa lá hoje Deus está pegando no teu nome na tua mão Deus está levantando o teu ministério agora meu Deus do céu meu Deus do céu olha o que Deus está me revelando aqui agora meu Deus Deus quer levantar uma geração que não vá pro YouTube falar besteira uma geração que não vá falar besteira falta alguém que chega e fala ei larga aquilo que faz pecar larga adultério larga mentira larga o pecado porque Deus está te levantando hoje agora pastor Ivan eu estou encerrando pastor Ivan eu vi essa igreja lotada vem cá só um pouquinho meu pastor essa igreja não tinha lugar pastor eu vi obreiros aqui falando assim hoje eu quero ser mais fiel meu pastor mais fiel com Deus pastor Ivan sabe o que eu vi na visão eu vi lá lá na poca fiz lá as duas mãos isso eu vi aqueles homens lá com as mãos levantadas orando e o senhor de joelho eles não entendiam e nem o senhor aí eles não entendiam e nem o senhor eu falei meu Deus que visão é essa e Deus falou diga pro meu servo que eu estou mandando muitas almas pra ele a mesma medida que ele abençoa esse projeto eu estou abençoando ele com uma medida extraordinária vai faltar lugar a casa vai ficar pequena porque o mundo vai conhecer esse lugar oh oh quando eu preguei aqui o pastor Ivan me entregou um recado eu estava vendo esses dias ele falou prepara teu passaporte eu tenho viajado o Brasil e o mundo mas eu tenho sido fiel no pouco no nada por que pastor por que porque Jesus me tirou do lamaçal do pecado Jesus me tirou de uma casa de prostíbulo eu era dono de casa de prostíbulo eu era ex-presidiário eu era ex-traficante eu era tudo que não prestava mas quando a misericórdia de Deus me alcançou eu falei eu quero ser diferente já que Jesus está me chamando eu vou fazer para desmaiar eu vou fazer mesmo para acontecer por que porque você tem que estar preparado para pegar para o grande para pegar para o pequeno você tem que abraçar aquele que cheira mal você tem que beber no mesmo copo daquele que cheira mal você tem que beber no mesmo copo por que porque Jesus era assim Jesus andava com os doentes andava com os pecadores e a chamada que ele tem para mim e para você é para entender que ele está curando nessa noite a tua casa o teu casamento a tua família meu Deus do céu levanta a mão para o céu e eu paro por aqui levanta a mão para o céu e eu paro por aqui porque Jesus nessa noite carapa canta carapa canta carapa canta carapa canta carapa canta carapa levanta a mão para o céu se você tem intimidade com a pessoa do teu lado pegue na mão se você não tem intimidade não precisa pegar mas se você tem pega aí agora pega aí agora agora eu vou orar e estou passando o microfone meu Deus pega aí agora 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 meu Deus do céu nações te espero praia grande que saudade que eu estava dessa igreja que saudade que eu estava desse congresso levanta a mão para o céu e agora orapa canta carapa canta carapa canta ai meu Deus eu vejo a mão de Deus aqui estendida sobre essa casa eu vejo a mão de Deus estendida sobre esse lugar sobre a tua casa meu Deus do céu olha só Deus está trazendo desviado Deus está trazendo aquele que era dado como gay Deus está trazendo aquele que era dado como lésbica Deus está levantando Gessé Aguiar agora levanta a mão para o céu levanta a mão para o céu levanta a mão para o céu é momento de orar para aqueles que caíram ore pela vida do cantor Gessé Aguiar ore porque Deus me mostrou no monte ele casando ele tendo filhos e fazendo a obra do Senhor como ele nunca fez então levanta a mão para o céu porque nessa noite Deus vai fazer o milagre agora eu estou orando e estou passando o microfone levanta a mão agora 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 amado Deus glorioso Pai Senhor o Senhor me trouxe aqui o Senhor trouxe o teu povo papai amado nessa noite praia grande não será mais como era antes porque o Senhor tem ore comigo o Senhor tem marcado esse lugar como um lugar missionário como uma casa de missão pra abrigar aquele que está desabrigado para abrigar aquele que está cansado então levanta vidas agora Pai levanta vidas agora para a glória do teu santo nome batize se liberta agora diga amém diga graças a Deus antes de eu passar o microfone eu quero agradecer a Deus de todo o coração de todo e ano que vem eu espero estar aqui de novo com os irmãos pra nós adorarmos a Deus juntos de novo vou passar alguns dias aqui ainda em praia grande uns dois, três dias depois eu sigo o caminho ore pela minha vida ore pela minha casa ore pelo Rio Grande do Sul nos últimos dias a minha alma tem se entristecido muito antes de vir pra cá eu vi lágrimas dentro do meu carro teve uma enchente no Rio Grande do Sul a força da água o rio subiu 27 metros de altura e me deixou muito triste mais de 40 pessoas já estão mortas estão esperando a água baixar e a chuva não para pegou a cidade de Mussum a cidade de Roque 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 Cassales estrela lajeado e o Rio Grande do Sul está em luto e eu como gaúcho eu fiquei muito triste como eu fico quando acontece isso em outros lugares que o papel da igreja é nesse momento difícil largar tudo e ajudar o necessitado mas às vezes as nossas condições permite mas entenda que uma oração tua daqui faz um efeito lá no Rio Grande do Sul então ore pelo meu estado que eu amo muito ore pelas famílias que perderam muito eu vim muito triste para cá a nossa igreja é um pouquinho maior que essa pastor Ivana mas nós suspendemos culto para abrigar famílias só que as nossas condições são pequenas mas o nosso Deus ele é grande por isso que Jesus está te levantando porque você vai pregar no Brasil e o mundo e você não vai dar valor na tua pregação você não vai se vender porque o preço já foi pago na cruz do Calvário eu viajo o Brasil inteiro eu não peço eu não dou preço porque ele tem me sustentado ele tem me guardado nada contra contra quem pede contra quem dá preço nada contra eu estou falando de mim porque até hoje não tem faltado pão não tem faltado azeite e eu estou com 41 anos e até que eu sobrevivi se eu viver mais 20 anos trabalhando vai ser glória a Deus aleluia mas a palavra de Deus vai ser pregada a toda criatura aplauda o nome de Jesus bem forte nessa noite para a glória do Senhor Jesus aleluia aleluia